Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração, um segredo espiritual para você que quer romper, para você que quer vencer nessa vida, para você que deseja ser muito usado pelo Espírito Santo. Veja o que Paulo, o apóstolo Paulo, vai declarar nas Escrituras. Não julgo ter alcançado nada, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Veja como ele começa o texto, não julgo ter alcançado nada, mas quem está falando aqui é um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, para não falar o maior, enfrentou naufrágio, picada de serpente, foi dado como morto, mas ele disse, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele ressuscitou a Eutico. As maiores cartas, poderosas, tremendas, enviadas para as igrejas, foram narradas por Paulo. O Novo Testamento foi escrito, declarado por esse homem valoroso, cheio do Espírito Santo, plantou igreja, aleluia, edificou o corpo de Cristo. Aqui ele está dizendo, não julgo ter alcançado nada. Ele teve um encontro com Jesus, humildade. E outro segredo, olha o que ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando, prosseguindo pelo prêmio, aleluia, vai ter recompensa. Empregue a sua fé, exerça a sua fé, esqueça, deixa de lado essa picuinha, esse disse-me-disse, os traumas, as feridas do passado, as decepções, as afrontas, as intimidações, as covardias que você viveu. Em nome de Jesus, perdoa e segue em frente. O melhor de Deus está por vir. Não queira, não deixe fluir em você esse desejo de vingança. Ah, eu vou pagar na mesma moeda. E fica se corroendo há 5, 10, 15, 20 anos, esperando a hora certa de devolver aquilo que fizeram contra você. Isso tudo foi permissão de Deus para te aperfeiçoar, para te amadurecer, para te levantar, para te erguer, para o seu testemunho ser grandioso com a superação e a transformação que ele está proporcionando. Vai ter recompensa, tudo de bom que você fizer, vai colher aqui nessa terra e na glória. Siga em frente, porque Deus está contigo nessa caminhada.